E aí, animado para o final de semana? Então dá só uma olhada no que a gente preparou para o Cidade Mais. No quadro Maternidade, a Miria Névola fala sobre a preocupação com as mudanças no corpo e na mente após a chegada dos filhos. Não se compare com outras pessoas. Eu sei que em tempos de redes sociais, isso é muito difícil. E no quadro Notável, nosso bate-papo é sobre empreendedorismo. Nós recebemos a gerente regional do SEBRAE, Flávia Rosa, que falou com a gente sobre os desafios de micro e pequenas empresas em tempos de pandemia. O maior fator de impacto na sobrevivência dos pequenos negócios chama-se planejanato. Já sabe, né? Nós temos um encontro marcado sábado e domingo aqui na TV MS Record.